A obesidade causa tanto mal quanto a fome. É por isso que o ministro Flávio Dino tá andando de bicicleta. Esta afirmação maravilhosa foi dada pelo presidente Lula. O restante tá tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença. E ele tá sendo absolutamente cancelado pelas hostes, né? Um movimento, sei lá qual que é o nome desse movimento, né? Se é movimento gordo, se é movimento pela obesidade, movimento plus size, eu não sei. Sei que é um movimento que, na minha avaliação, busca glamorizar a obesidade que é uma doença. E precisa ser tratada como uma doença. Vocês viram a missão que eu tive na Dinamarca. E eu tive a oportunidade de conhecer a Novo Nordisk, que é uma empresa que combate... É a maior empresa de combate a diabetes do mundo. 70% das canetas de insulina do SUS são da Novo Nordisk. Só um paizinho desse tamanho de Dinamarca que a gente importa 70% das canetas utilizadas pelo SUS. Pra você ver como não é necessariamente ter recursos naturais, não é necessariamente ter um bom ambiente, né? Pros seres humanos, pra agricultura e etc. Que faz um país se desenvolver. Tamanho da Dinamarca, tamanho do Brasil. E olha só a qualidade, né? Da empresa que eles têm lá. E o outro foco da Novo Nordisk é combater a obesidade, né? Que a obesidade é um problema que, assim, custa muito caro e que causa males gigantescos pra uma pessoa. A obesidade não deve ser glamorizada. A obesidade não deve ser exaltada. Ela precisa ser combatida. Precisa ter política pública de combate à obesidade, né? Porque isso causa mal à pessoa, causa mal ao poder público que gasta depois com essa pessoa, né? Mas tem uma galerinha que diz que não. Não, você tem que se aceitar como você é, que assim você vai ser feliz. O problema não tá em você, o problema tá na sociedade. Não, o problema tá em você. Você tem um problema de saúde. E você precisa tratar esse problema de saúde. Ah, você é discriminado por ter esse problema de saúde? Pô, se alguém, de fato, né? For impedir você, sei lá, de entrar num restaurante, né? Porque você é gordo. Aí, de fato, você tá sofrendo uma discriminação criminosa. E aí, você precisa denunciar o sujeito que tá fazendo essa discriminação criminosa. Agora, uma coisa é a discriminação. Outra coisa é você glamorizar, né? Você colocar a obesidade... Não, a obesidade é uma coisa que é natural, que é ok, que tá tudo bem você ser obeso. Que basta você se aceitar, que você deixa de sentir tristeza, que você deixa de ligar pro resto da sociedade. Porque é o resto da sociedade que te oprime, que é gordofóbico. Não, meus amigos. Não. É doença e precisa ser tratado como doença. Bom, primeiro, Lula fez uma piada. Não vi nada demais na piada. Mas eu sempre tenho algumas restrições, principalmente quando é um presidente da república, quando é um governador, em se fazer piadas, né? E uma certa institucionalidade. Mas, assim, convenhamos também que a institucionalidade do cargo executivo no Brasil já foi pras barambolas há algum tempo. Mas nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, que você entrar nas nossas comunidades, nos nossos grupos de WhatsApp, né? Pra você fazer o debate qualificado, pra você fazer um debate legal ali sobre a sua especialidade, sobre o que você sabe, sobre a sua localidade, sobre a sua região, sobre a sua cidade. E, claro, né? O Clube MBL, né? Pra você que quer receber as notícias de bastidores de Brasília e ter acesso a todas as nossas produções cinematográficas. E se você quiser mandar uma sugestão de projeto de lei, entrar no nosso Discord, né? Então, o Lula, cancelado, né? Por falar... Que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe, a fome. Uma parte da militância, isso daí já é uma afirmação gordofóbica. E depois de dizer que é por isso que o Flávio Dino tá andando de bicicleta. Agora, é engraçado. Porque, assim, se fosse qualquer pessoa de direito dizendo exatamente a mesma coisa, se fosse um humorista no exercício da sua profissão poderia já ter Ministério Público em cima querendo prender o cara e ia ter uma onda de cancelamento unânime porque tá tendo um cancelamento com o Lula? Tá. Mas é setorizado. Não é unânime. Não é todo mundo que tá cancelando, toda a galera da esquerda que tá linchando o Lula por isso. Por quê? Porque ele pode. Como eu sempre disse, o politicamente correto, né? Ele não é uma questão de defender minorias, de não ofender as pessoas. Ele é um instrumento de poder. É uma régua moral que as esquerdas utilizam, né? Setores da esquerda utilizam contra os seus adversários políticos, mas não aplicam a si próprios, né? Ou seja, manifestações supostamente racistas, homofóbicas ou gordofóbicas por parte da direita, né? Que motivam ações criminais, linchamento, boicote, etc. Por parte da esquerda, aí não. Aí passa pano porque é um dos nossos. Tem, de fato, os caras que cancelam em qualquer hipótese, que é o cara que realmente acredita que o cancelamento é um instrumento, né? Legítimo pra você proteger minorias, etc. e tal. Mas a grande maioria utiliza isso como uma mera estratégia, né? Pra destruir aqueles que simplesmente discordam deles. Por quê? Porque o sujeito, ele é incapaz de fazer um debate no campo das ideias. Ele é incapaz de rebater na ideia aquilo que ele discorda do seu adversário político. E por ser incapaz de fazer isso, ele cria um instrumento, ele cria uma régua moral, né? Que condena o adversário político dele sem que ele tenha que fazer o debate. Porque se eu acuso o cara de ser racista, se eu acuso o cara de ser homofóbico, por, às vezes, uma afirmação que não tem nada de mais, eu não preciso debater a minha discordância com ele. Basta eu fazer uma acusação. E aí, pra acusação, não tem debate. É uma acusação que você coloca o cara no corner, no canto, e aquele cara precisa se defender. Aí, as esquerdas também esquecem a presunção de inocência. No cancelamento, não. É a presunção de culpa. A presunção é que você falou, deu aquela afirmação com a pior das intenções. Muitas vezes, por mais que você não tenha dito nada de mais. Então, é isso, né? O Flávio Dino andiu bastante aí de bicicleta incentivado pelo nosso presidente Lula. They see me rolling, they're hating. E aí, a presunção que você ajuda bastante. E aí, te tôi encore conjação. E aí, a presunção! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma